Música Salve galera! Tudo numa boa? Então beleza! Hoje eu vim fazer um vídeo super legal pra vocês Que é o vídeo do aplicativo de moda Bom, como vocês sabem, eu adoro me inspirar em looks e essas coisas todas Eu vivo procurando inspirações É um aplicativo muito legal que se chama Chiquismo Eu acho que se chama Chiquismo, gente Eu coloquei no... né, Fernando? Eu coloquei no Google Tradutor, mas falava muito estranho Mas eu acho que é chique, chiquismo, alguma coisa assim, tá? E esse aplicativo, gente, é muito legal Por quê? Tem, tipo, todos os estilos dentro desse aplicativo, tá? É só você procurar lá o jeito que você quer que vai ter E lá também tem... eu vou mostrar pra vocês bem como mexe nele E é muito legal porque lá tem inspirações muito das gringas Eu, por exemplo, eu procuro muito looks das gringas e tal Então lá tem tudo que vocês querem, tá? Então se vocês quiserem saber de como mexe nesse aplicativo É só continuar assistindo o vídeo Então, gente, esse aqui é o aplicativo, tá? E aqui são os looks que as pessoas que você segue postam, tá? Aí olha aqui, olha que legal Por exemplo, aqui, ó Se você curtiu... eu vou colocar um outro lookzinho aqui que eu achei legal Por exemplo, esse look aqui Eu achei ele bem legal Então eu posso dar uma curtida aqui Eu já curti aqui, né? Que, tipo, eu já dei um coraçãozinho E eu posso guardar esse look Aqui é só uma pasta que eu fiz pra guardar os looks que eu achei legal Por exemplo, eu criei essa pasta de looks, tá? Então tudo que eu salvar vai pra essa pasta aqui Porque eu não fico fazendo enchendo de pasta, tá, gente? Porque eu curto mais um look, assim, mais esportivo, mais despojado Então todos eu vou deixar na mesma pasta Mas se você já é mais alternativo Que curte bastante tipo de estilo Aí você pode fazer várias... várias pastas E daí você faz várias pastas, tá? Então pode colocar esportivo Deu um pouquinho mais elegante e tal Mas eu só tenho essa mesma E aí você pode guardar esse look, tá? E aí, tipo, ficou guardado E ficou lá na tua... Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui ficou guardado, ó Já guardou o lookzinho E aqui é o seu perfil Aqui é o meu perfil, no caso Aqui, ó, olha Amanda E aí tem o meu site ali Que é o meu blog Que é o Reimino Opa E... Aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo que salvou o lookzinho aqui, ó? Aí tem outros líderes Se você quiser criar mais pasta Você pode criar E aqui são os meus looks Daí as pessoas podem curtir E guardar também o look Aqui no meu... Deixa eu ver Três guardaram o meu look E dois ali curtiram Porque eu não sou famosinha ainda nesse aplicativo, gente É bem difícil Mas aí, ó Aí você coloca Se dá pra ver quem que... Se teve gente que curtiu O que aconteceu Aí que tem vários outros looks aqui É porque fica atualizando, gente Tá? E aqui, ó Tá vendo os meus looks aqui, ó? Ó São os looks, né? Mas, ó Eu peguei e postei todos os meus lookszinho aqui Pra galera ver, né? E aqui é a notificação de populares Aqui são a galera popular Aqui é muito legal também você procurar os populares e tal Porque sempre tem uma expressão bem legal aqui nos populares E aqui É bem legal Porque você pode procurar por peça de roupa, tá? Então se você quer, tipo, um tênis Você vai colocar no tênis E você vai colocar na cor que você quer Tipo branco, verde, vermelho, marrom Ó Tá vendo que vai trocando lá, ó? Então, ó Eu vou colocar branco, né? Eita Vamos ver se eu consigo colocar branco aqui Ó, branco Ele vai me dar só tênis clarinho, ó Tá vendo? Vai dar look só com tênis clarinho É muito legal Aí você pode abrir o look que você achar Mas que tá com tênis Por exemplo, esse tá bem legal Com tênis E aqui São os receitos Quem acabou de postar também, ó E aqui pra cima Eu já vou mostrar aqui pra vocês Essa campanha Essa trequinha aqui Não sei se dá pra enxergar bem direito Aí esse parte aqui São as tuas notificações Das pessoas que curtiram Ou guardaram o seu look Daí mostra, tá? Quem curtiu Olha que massa É bem legalzinho esse aplicativo, gente Eu curti bastante Porque, tipo, é só look, sabe? Então não tem nada mais do que isso É só look Eu achei muito da hora Eu tenho 10 seguidores, gente Porque eu fiz há 2 dias, eu acho Se não me engano Então por isso que eu tô aí um pouquinho seguidor Mas eu acho que é isso, então, gente É o aplicativo Ele é super legal Você pode, tipo, tirar muitas inspirações Você olha aqui, tipo, os teus looks montadinhos É muito legal Você pode, tipo, combinar É... O que você pode usar, tipo, com essa roupa Ou o que eu posso usar com essa, sabe? Opa! Então isso é bem legal Então é isso, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E esse aplicativo, gente Ele tá disponível pro iOS E pro Android já, tá bom? Então eu espero que vocês baixem aí Vocês curtam também E me sigam lá no aplicativo também, tá? Eu vou fazer uns looks E eu vou postar só lá no aplicativo, tá? Não vou postar em nenhuma rede social Então se você quer saber Dos looks exclusivos Vocês vão ter que baixar o aplicativo Pra ver esses looks, tá? Se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei E também Não esquece de se inscrever no canal Pra ficar o quê? Ligadão todos pra lá no canal, tá bom? Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo Pra vocês me seguirem No Snapchat Essas tretas todas, tá? Então é isso, gente Falou E E